E aí galera, beleza? Como é que vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no MS2, e hoje galera, né, já tem um bom tempo aqui que a gente já tá, né, nessa série aqui do mapa do Nantul fictício. Hoje estamos aqui numa região distante, né, é, Sebar, Sezar, que é Benary, sei lá como é que se chama, né, estamos nessa vila pequena aqui, e vamos estar indo lá pra, pra cidade grande, né, e tal, tudo mais. Hoje, a gente tá aqui com o Comil e Svelto 2008, montado sobre o chassi Mercedes-Benz, originalmente é o G1621, né, mas, enfim, eu vou, eu fiz algumas mudanças aqui, Até porque ele é muito grande pra ser o G1621, né, não tem como 208 cavalos só aguentar esse Maranhado de ferro aqui, né, acho que esse carro aqui, ele deve ter uns 12.8, 13 metros, eu acho, chutando 13.2 metros Ainda mais que tem ar-condicionado, né, eu diria que poderia ser um O500M, ou um OG 1635L, né, Ah, o painel já entrega, né, não dá pra ser o O500M, hein, vamos supor que é um reencarroçado, né, enfim, é uma configuração muito louca aí, né, até porque com o Mizuel 2008 só foi começar a ser fabricado a partir de 2008, né, E o G1621L, Euro 3, com esse painel, parou de ser fabricado em 2004, é, enfim, né, vamos dizer aí que é um fictício ou um reencarroçado, beleza? Vamos lá, então, estamos aqui no ponto final, a gente vai estar saindo aí 6h40, são início da manhã aí, né, aqui é o ponto final aqui, alguns busão aqui, bem remotinho, né, bacaninha aqui essa vila aqui, ó, uma vila com os condomínios e tal, tudo mais, né, ali é outra estrada, e aqui é a estrada que vai pra onde a gente tá indo, né, beleza? Estamos aqui com a skin da empresa VIX, transportes e logística, um carro de matrícula 2050, que na VDR não existe, né, obviamente não existe nenhuma configuração na VDR com esse ônibus, pelo menos até onde eu sei, mas é a VIX, né, a pintura bonitinha e tal, pra quem não conhece a VIX, ela atua bastante aí na região do Pará e na região também aqui da, região, daqui não, né, lá do Espírito Santo, né, geralmente em Minas, pra trazer mineradores, funcionários e tal, tudo mais, né, E também eu acho que ela tem linha, linha, é, linha rodoviária, né, eu não sei, né, na verdade, não lembro, beleza? Então vamos tá, vamos aumentar aqui um pouco o conforto, né, antes a gente só tava gravando com veículos, é, semi-rodoviários, intercity, é, esse aqui também não deixa de ser um intercity, né, vamos logo começar aqui É, só, esse aqui tá meio, ó, você vê, esse mod aqui, ele é bem antigo já, nossa, muito antigo, ó, o salão aqui, salão bem simples, Não tem ar, quer dizer, tem ar-condicionado, poltronas recicláveis, inclináveis, é, confortável o mínimo, né, como eu falei aqui pra vocês, a gente aumentou um pouco aqui a, a categoria, só aumentar aqui o banco Eu troquei o som desse carro, tá, vamos lá Bacana, né, como eu falei pra vocês, agora a gente vai só com o motor traseiro, né, veículo aí de curta, média, distância Esse aqui ainda não diria que é de curta distância e sim um intercity, né, eu não sei se se encaixaria na mesma categoria Bom, mas é um intercity, né, tem, é, o que, suspensão pneumática, esse aqui, MC Desbens, né, já é um pouco mais confortável As poltronas são recicláveis, são reclináveis, né, já é um pouco mais de silêncio e tal, tudo mais Apesar de não ter bagageiro, né, e também não ser cabinado Mas, enfim, é o que temos pra hoje, né Veículo bem baixo, tal, tudo mais Eu vou deixando o meu agradecimento aí pra vocês que acompanham o canal Não se esqueça de deixar seu comentário, seu gostei aqui também no vídeo, pra você que não é inscrito, se inscreve aí Vídeos de OMS2 e Proton Boost Claro, com mais frequência, OMS2 Beleza O link de download do mapa vai estar na descrição Do Nantoo Fictício 3.0 E esse mod aqui também, né, eu acho que esse mod ainda existe, né, apesar de ser antigo Muito antigo É da Maximus Editions, né, tá aqui na frente, Maximus Editions Bacana, show de bola E agora a gente vai aumentar aqui, né, a nossa exploração já tá na metade, né, eu acho Eu não sei se a gente tá na metade do mês, mas acho que é Então agora a gente vai tá aumentando um pouco o segmento, né, vamos tá trazendo aí viagem G6, viagem G7 Viagem G7 eu já trouxe, né, mas com motor dianteiro Vamos aumentar aqui um pouco o conforto, né, veículo aí com esse aqui, apesar de não ter banheiro, né, mas é de motor traseiro, né, já é um pouco mais elevado, digamos assim Pra segmento intercity, né, ou segmento de semi-rodoviário, né, semi-urban Tá, eu diria melhor, semi-rodoviário, né, eu acho que se encaixa ele é melhor Tá querendo chover aqui, mano, de manhã cedo, óbvio Já vai descer a senhora aqui Mas, é isso aí Acho que eu vou até trazer Paradiso G7 também Paradiso G7.200 Vai levar um pouco a categoria aqui, né G7.200 já seria de média distância Ó o parceiro aí Já seria de média distância, né, já teria bagageiro Conforto a mais Cinco estrelas, né, talvez Um executivo, ou então um semi-leito É, mas não faria muito sentido o semi-leito, né, nessas viagens paradoras e de média distância, né Mas eu acho que um executivo já faria sentido A gente vai aumentando aí de acordo com O nosso, nossas explorações aqui nas linhas Linha de aproximadamente meia hora, essa aqui tá 25 minutos, meia hora dependendo do trânsito Olha só a paisagem bonita aqui, ó A gente tá na linha 899 Vamos tá indo lá pra Cidade Grande Estamos aqui chegando em Sored Sored? De passagem aqui Vamos parar aqui Com certeza a gente vai parar, né Ah, mano, vai destino Vai subir não, ninguém? Não, acho que não vai não Ah, tá, né, vambora então Vamos tá virando pra cá É, vamos tá Subir aqui a região de Sored Que é complicadinho pra Manobrar esses carros de 13, 14 metros, né Veículo grande Ainda mais toco A gente não tem muita Deixa eu te passar aqui, tá, mano Rapidão Olha o arrombado E isso E isso, faz isso mesmo Com o outro travado aqui, ó Não podemos esquecer das Bugadeiras do MSI, né Não vai subir ninguém, então Vambora É, galera Eu vou ficando por aqui Fica a Gameplay aí Região nova sendo explorada aqui, né Basicamente Agora com Somente com veículos de motor Motor traseiro, né Motorização traseira, né E tal Mais com força Como já frisei aqui Então é isso aí É VIX Transportes Eu já trouxe uma vez Tô trazendo aqui de novo Mas Enfim, é uma exceção, né Porque todas as outras NPCs aqui A gente tá trazendo como novidade, né Juntamente com O mapa Que é novidade Pro canal, né Porque o mapa já saiu bastante tempo Eu não sei se alguém já tinha antes Mas É Eu não vou tá fazendo todas as linhas do mapa Até porque eu ainda nem sei como é que funciona Direito desse mapa Tem horário que Linha não opera Aí Entra outra linha No mesmo horário Passa na mesma região Enfim, né É meio complicado Entender o húngaro, né Mas A gente vai tentando aí Vai aprendendo ao longo do caminho Ao longo do tempo, né Que a gente vai explorando aqui Espero que vocês tenham curtido aí Todos esses vídeos aí Da exploração desse mapa, né A gente tá focando só esse mapa, né Por enquanto Mas Assim que eu conseguir, né Quero o G27 Ou outra, né Câmbio Vamos entrar aqui nessa vila A gente vai Vai Voltar aí Com a Programação normal, né A gente vai dar um tempo desse mapa E tal Não tem nenhum passageiro aqui não, parceiro Ah, tá bom Fica o G27 Então Chega da minha voz, né A gente se fala aí no próximo vídeo Então, galera Forte abraço a todos vocês Tamo junto é nóis E vamos pra viagem aqui Tá bacana Tchau 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 Tchau